Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês se a cometa de cimento é melhor do que a de madeira ou se a de madeira é melhor do que a de cimento. Eu vou dar pontos positivos e pontos negativos para cada ambas de alguns comércios e vocês vão saber a que você vai escolher para colocar aí no seu apiário como ponto fixo aí para vocês criarem suas abelhas. Se vocês gostaram das dicas, das informações, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha para o teu amigo. Vamos agora mostrar aqui os pontos positivos de cada um. Bom, estamos aqui com a cometa de cimento, eu vou explicar os pontos positivos dela. Para mim ela só tem um, dois quer dizer, só tem dois. Primeiro ponto positivo dela, ela é uma cometa que o cupino vai comer, que é de cimento, o cupino compra cimento. E outro ponto positivo dela, ela é fácil de se fazer. Você com saco de cimento, com alguma areinha aí para você fazer, você faz muitas comércias. Você vai fazer até 10 comércias com saco de cimento só. Então é uma coisa que você vai economizar. Você vai gastar o que? 90, 80 reais no saco de cimento, conseguindo fazer 10 comércias de cimento aqui, fundo e tampa também. Vocês vão conseguir fazer com saco de cimento entre 10 comércias, com tampa e fundo de cimento. A não ser que você queira colocar uma tampa de madeira nela. Mas são dois pontos positivos. Eu podia colocar três. A galera disse que ela é fria, mais fria do que a comércia de madeira, mas eu não acredito, beleza? Não acredito. Para mim, comércia de cimento é três vezes mais quente do que uma comércia de madeira. Muito mais quente. Então, para mim, só tem dois pontos positivos, que é fácil de se fazer. Você vai economizar, né? Uma comércia de madeira, você vai gastar em base de 150, 300 reais. E a comércia de cimento, o cupim não vai comer, né? Então, agora vamos para os pontos negativos dela. Super pesada uma comércia dessa aqui, com enxame dentro, vai dar mais ou menos uns 90 quilos, o que torna impossível uma pessoa tirar ela do local. Então, a comércia tem que ficar num ponto fixo. Muito pesada, pessoal. Outro ponto negativo dela. Se algum bicho, por acaso, peitar nela e conseguir derrubar uma comércia dessa, a comércia vai quebrar todinha. Isso aqui quebra fácil, pessoal. Mesmo com ferro dando estabilização. Mas se uma comércia dessa daqui, por acaso, cair de quina no chão, ela vai quebrar todinha. Então, é um ponto negativo muito sério que vocês têm que prestar atenção. Fora que esse ponto negativo dela, de ser bastante pesada, já torna ela muito complicado de vocês criarem aí. Você que cuida de abelha sozinho, né? Tem que ter mais pessoas para te ajudar. Porque uma comércia dessa, com enxame dentro, vai pesar mais de 90 quilos. Então, é que se torna impossível de você mudar. Tem gente que coloca alguma coisinha aí, né? Supor, se eu me engano, é que coloca dentro para ficar maneira. Mas, mesmo assim, se torna uma comércia super pesada. Para uma pessoa sozinha mexer numa comércia dessa, se torna quase impossível, né? Coisa que a comércia de madeira é fácil, né? Uma pessoa sozinha pode estar manejando uma comércia de madeira. E agora temos a comércia de madeira, né? Vou sempre ficar com madeira aí forte, madeira boa. Tontos positivos da comércia de madeira. Maneira, ó. Eu sozinho levanto ela com a mão, ela com o quadro cheio vai pesar mais ou menos uns 45 quilos, né? Ela cheia com a uninho mesmo com a abelha, vai dar uns 25, 40 aqui, dependendo do material da madeira. Mas se for uma madeira muito pesada, vai dar na base de 30 quilos a comércia com enxame cheio dentro. 30 quilos no máximo. Então, uma pessoa sozinha consegue tirar uma comércia dessa do chão e levar para onde ele quiser. Fora que é fácil de transportar essas coisas, né? Outra coisa boa dessa comércia. Maneira, super maneira. Você vai colocar ela, consegue colocar ela em um fundo para capturar igual a eu. Bota em qualquer lugar aí que ela vai segurar. Quer dizer, um lugarzinho que aguenta um peso numa comércia, né? Outro ponto positivo. Mais resistente a quedas. Eu já tenho um comércia que levou muitas quedas no chão. No modo da ventania, derrubava do canto para capturar. Caia no chão e não quebrava. Então, é mais resistente do que a comércia de cimento. É fácil de consertar uma comércia dessa quebrada. Se você se cacalhar toda, como é que você vai ajeitar? Então, é de madeira. Você consegue ajeitar ela. Se tiver prego, se tiver talba, você vai conseguir consertar ela. Pontos negativos. Se for uma madeira ruim, se não for pintada, o cupim vai comer e você vai perder sua comércia, viu? Muito fácil. Outro ponto negativo dela. Macaco aí se vier empurrar, vai derrubar. Mas isso é inevitável. Tem macaco e tatucanasta que consegue derrubar isso aqui, né? Tá mandoar, consegue derrubar uma comércia de cimento também. Fácil, fácil. Então, pra mim, essas duas tem esses dois pontos negativos. Mas fora isso, ela é melhor do que a de cimento. Muito melhor. Pra mim, comércia de madeira. Só que... Você que não sai de cimento, consegue fazer 10. Cimento. De madeira, uma coméia boa mesmo, boa, original, saindo da loja, vai sair mais de 150 reais pra vocês. Isso aqui na minha região. Na de vocês, eu não sei quanto é. Então, se vocês tem coméias de madeira por aí, deixa aqui nos comentários quanto custa uma coméia aí na região de vocês. Mas pra mim, a coméia de madeira, esses pontos positivos dela são melhores. Você pintando a coméiazinha, né? Pintando ela, passando um vernizinho natural, que não vai contaminar a madeira pra prejudicar as abelhas. Mas, ela praticamente se torna blindada contra a cupim. Então, ela tem esse ponto também que a coméia de cimento tem, que o cupim não vai comer. E se você cuidar bem da sua coméia, ela vai durar muitos anos. A coméia de madeira vai durar anos e anos de chafra aí. Conheço muita gente que tem coméias de 10, 15 anos. Essa coméia, pra mim, é boa. Muito boa. Então, vou dar minha opinião, vou dizer pra vocês qual é que vocês vão escolher agora. Bom, a minha opinião sobre as coméias, né? Pra mim, eu escolheria a de madeira. Por mais que seja mais cara do que uma de cimento pra vocês fazerem, eu escolhi a de madeira pra mim. Pra meu manejo, né? Pra meu trabalho. Porque eu gosto de movimentar minhas coméias, porque eu boto as coméias no mufo pra capturar. Que é mais maneiro. Eu consigo transportar sozinho uma coméia dessa tendo cheia, né? Coisa que eu sozinho no antecimento não consigo, né? Que é muito pesada. Mas, pra quem quer um apiário fixo, que vai deixar só as suas coméias no canto e tem caixa aí pra estar colocando os dexames dentro, né? Das coméias. Coloca a coméia de cimento, viu? Ela é resistente à cupim. É uma coméia mais dura. Muito mais difícil de algum bicho derrubar, né? Então, pra quem quer um apiário fixo, se quiser escolher a de antecimento, vocês escolhem. Mas, quem é um apiário fixo também pra coméia de madeira, pode colocar fora. Que você vai conseguir mudar alguma vez ela de caixa, se tiver algum problema. Coisa que o antecimento você não vai fazer. Então, pra mim. Vocês que querem um ponto fixo aí pra deixar as coméias de cimento, deixem, né? Vocês que querem a sala fria, eu não acho. Mas, pra mim, a coméia de madeira é muito melhor. Mesmo que, às vezes, o cupim devore ela, né? Mas, pra mim, é muito melhor. Porque se você pintar ela bem pintadinha, botar um verniz natural, o que vai evitar do cupim comer ela. Então, recomendo a de madeira. Pra todas as ocasiões. Mesmo que seja cara. Mas você que quer consumir menos, tá iniciando. Vai com o antecimento aí que é bastante importante pra vocês, viu? Porque a coméia de madeira é cara. Bem feitinha na loja. É muito cara, né? Tem regiões aí que a coméia custa 300 reais. Então, é isso. Na minha opinião, a de madeira é boa pra você aí. Pra qualquer ocasião. Porque você vai conseguir consertar. Se ela der algum BO, né? Quebrar alguma coisa. Você consegue consertar. A de cimento, se ela cair no chão, se cacalhar todinho, você não consegue. Coisa que a tampa infante. A tampa lascar no meio. Como é que você vai consertar, né? Tem que botar cimento. Com a de madeira, você resolve com prego. Com alguma taubazinha, né? Você consegue consertar. Então, é isso. Minha opinião. Pra mim, a coméia de madeira é ideal. Mas, se vocês que gostam aí da de cimento. Deixa aí nos comentários. Outros pontos aí que ela tem. Que a coméia de madeira não tem. Se gostou do vídeo, não se esqueça. Deixa seu like. Compartilha com teu amigo. E me siga nas redes sociais que está aí na descrição. Um forte abraço. E fiquem todos com Deus.